Música Você já pensou em criar um alimento incrível com todos os valores nutricionais necessários ao ser humano? Sim, é possível! Cursando Engenharia de Alimentos, você ficará por dentro de tudo que envolve a manipulação, a condicionamento e a garantia da qualidade dos produtos. E não para por aí, aprendemos também sobre armazenamento e transporte, tratamento de resíduos e planejamento, além de desenvolver técnicas, maquinários e softwares que otimizam os processos produtivos. O curso de Engenharia de Alimentos da UFO fica no Campus Patos de Minas, com aulas de manhã, à tarde ou à noite. E durante cinco anos você terá aulas práticas e teóricas nos mais modernos laboratórios. O bom é que depois de formado, a gente ainda tem o mercado inteiro para conquistar, pois a indústria alimentícia é a que mais cresce no mundo. Também é o setor que mais emprega profissionais, pois a busca é crescente por engenheiros de alimento em restaurantes, distribuidoras, laticínios e redes de fast food. E aí, tá afim de saber mais? Então corre lá no site fec.ufo.br Ah, e ainda dá tempo de fazer essa escolha para o vestibular, hein? Música Música